E agora o terceiro dia da Copa Af Espanha, Catalunha, aqui em Loureiro Del Mar. Olha, a rede balançou só 16 vezes. O que estaria acontecendo? Os jogadores estão diminuindo a quantidade de gols, as defesas estão melhorando? Nós tivemos o primeiro jogo do dia, 2x2, Germânia e Union, categoria Diamond. Na sequência, o QG Farropilha, que foi homenageado aqui na Espanha, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa tragédia terrível, que abalou não só o Estado, mas como todo o Brasil, que está com a solidariedade com o povo gaúcho. QG Farropilha 2, upa zero, categoria Diamond. O Nippon enfrentou o Global Service, o Global que tinha empatado no primeiro jogo, 1x1. Veio com tudo para esta partida e acabou goleando o Nippon por 4x1, categoria Diamond. Tivemos também o QG Farropilha, na categoria Platinum, empatando com o bagaço por 1x1. Teve empate, foi para os pênaltis, 3x2, ganhou o time gaúcho. No penúltimo jogo do dia, o BH, com um golaço do Maguinho, venceu o Assos Granjo pela categoria Diamond, 1x0. E fechando este terceiro dia de competição, Minas Brasília, com dois gols do Eloy, venceu o Nippon pela Safir, categoria de 65 anos ou mais. Detalhe, o Eloy marcou mais dois gols, ambos anulados. No primeiro, um cruzamento do Paulo Lobo que estava impedido. E no segundo, uma falta do Ronaldo que impediu um dos gols mais bonitos do Eloy na Copa Áfia. Confira então os 16 gols deste terceiro dia da Copa Áfia Espanha aqui na Cataluña. E amanhã, sete jogos, todos ao vivo, para você a partir das sete horas da manhã, horário local, duas da manhã, horário de Brasília. Copa Áfia 2024, curta seu sonho, viva sua paixão. Bolou de lado para Mineiro, bateu, bate a bola em cima do Ahmed, voltou para o Mineiro, olha é Mineiro, para Maulinho. Gol! Força, ele não, olha lá. Olha, chegou para fazer o gol de empate. Costa! Gol! Dá para fazer a bola batida para o gol, o Bassan pegou, soltou, sobrou para o Binho. Gol! Vem o Ahmed na cobrança de falta, na cavadinha, bola perigosa, o Davi pegou, soltou, pintou o empate, o toque para o gol. Gol! Imprimiu, velocidade, saiu da marcação na linha de fundo, ele vem, entrou na área, vem QG, farroupilha, cruzamento! Gol! Ori, autorizado, perna à direita, gol! Vai embora Tirso, tabela com Zé Augusto, na área, a chance Carlos Augusto, pimba! O Global Service, preocupação do Marcelo Návio, a Orestes, bateu, pimba! Gol! Bola aberta na ponta, o Global Service quer liquidar o jogo, o Paulinho Menudo, bateu, pimba! Gol! Obrigado, viu, Neves? Falta do Geraldo, pimba! Gol! 3x1 no placar, olha o Gildo, chegou o primeiro que o Yamada, pra Zé Augusto, bateu, pimba! Gol! Erra na série de bola o bagaço, bola tocada lá dentro da área, posição normal, pintou o Gugurida, pintada, olha o gol! Gol, tá aí pedido! É um lance bem justo, pela demora, o lance justo, e tá confirmado o gol! Gol! Do QG Farroupilha! Volta pro campo de ataque o Joãozinho, já soltou essa bola por dentro, pro Alisson, invadiu, vai marcar ali, ele não perde! Gol! Em BH chegando, o lançamento à frente, buscou pra Maguinho, Maguinho bateu pro gol! 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 Do BH! Olha, a gente conhece muito bem, né? A maioria dos jogadores do time do Minas Brasília. Olha que jogada, Laerte girou, bateu, espalma o goleiro a sobreloi, pimba! Gol! Gol! Caiberra! Olha a chance, pim, Belói! Gol! Do Minas Brasília Tênis Clube! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!